E aí, gente, olha só, tô me introduzindo toda, ficando belíssima, e olha quem tá aqui, perfeita. Ai, meu Deus, Vanessa, aqui na roça, eu tô olhando pra cara dela, já tô pensando na galinha, tá? Gente, tudo bom? Eu não ia fazer vlog, não, mas acho melhor fazer o vlog, né? Tô aqui na casa já da Nikon, a gente voou de avião, monomotor. Essa é a aeronave, gente, que a gente vai... Gente, olha aí, o avião que a gente... Pro abineto, que ela pediu. E aí, a gente já chegou aqui, vou deixar pra amanhã fazer mais vlogs. Pera, né? Olha aí. A gente vai fazer o queira. Sim. Mas como é que faz a fogueira no Rio de Janeiro? Pra morrer de calor, né? E ali ficam os animais. A gente já mostrou, velho, pra eu ter filmado, né, antes de ter rodado aqui. Acho que é melhor de dia, não? É, melhor de dia. Olha aí. Tem um spoilerzinho de noite, aí amanhã vamos ver tudo. É, olha aí, um carro aqui do nada, na sinuca. Olha aí, gente. Sinuquinha. Nossa, eu jurava que era um carro mesmo. Pois é. Então tá. Tchau. Boa noite, Felipe. Boa noite. Agora vamos pros meus aposentos. Pera aí. Eita, o ar já tá ligado, eu tô com frio. Menina, eu tô, ultimamente eu tô friorento, mas olha só. Que coisa mais chique. Gente, isso aqui é muita riqueza, né? Eu comi uns cachorros quentes. Gente, eu comi três cachorros quentes. Mas, porque eu só almocei. Não jantei, não lanchei, nem nada. Aí eu venho aqui, né? Tinha que ficar três, quatorze cachorros quentes, aí eu devorei. E agora tem isso aqui, mais isso aqui. E lá, Yá, viu? Eita. É uma coisa fina. Eita. Menina, olha aí. Olha, escolheram uma foto bem bonita. E o tempo passando. O tempo voa. Olha aí, gente. Puro Lusso. Aqui, ó. Nada. E é isso. Já quero tirar a roupa, ficar bem pelada. Eu venho aqui só. Só puxando. Lusso. E tem a TV tamanho, eu quero ver uma TV em manhã. É isso, gente. Amanhã aqui vai ser babá. Eita, gente. Olha só que chique. O café da manhã trouxeram aqui pra gente. Finíssimo. É serviço de hotelaria, né? Aqui. Olha. Uma tapioquinha. Eu nem sou muito de tapioca, não. Mas é boa, né? É saudável, né? É, isso aqui é pra quem é um pouco mais fit, né? Não, só pra gente, né? Não precisa de dieta. Três hot dogs ontem. Ah, gente. E esse vestido aqui, gente? Esse vestido eu comprei, né? Fui lá na loja. Não vou falar qual. E aí eu vesti e falei assim, nossa, coube maravilha. Só que tem que prender atrás, nas costas. E não prende, não fecha, porque é M. Tinha que ser G. É, mas aí eu falei, ah, M ficou tão maravilhosa. Realmente tô cabendo agora nas roupas M. Daqui a pouco é pro P. Eu fiquei toda contente. Mas não, ainda é minha filha. E aí eu vou ficar assim no programa todo. E aí, gente, olha só, tô introduzindo toda, ficando belíssima. E olha quem tá aqui, perfeita. Ai, meu Deus, Vanessa, aqui na roça. Eu tô olhando pra cara dela, já tô pensando em uma galinha, tá? Eita! Vai ser uma galinha. Vai ser uma galinha, ela vai colocar no nome? Vai ser uma galinha. Vai ser uma galinha loba. É maravilhoso. E eu quero conselho de amor, tá? Pois é, ela tá interessada no meu programa. Vai participar no meu programa, né? Ela vai ser, ai, eu quero só ver. Quando você falar de sexo, suas aventuras sexuais. Eu adoro, tem que ter sexo da vida, né? Sexo da vida faz parte, né? Gozar a vida de amor e alegria, né? Tudo bem gozando, né? Ela vai dividindo as experiências dela e ela. E a gente dá as dicas pra ela, né? Pegando dicas de apresentadora, né? Pegando dicas que tô perdendo a duvididade, ela também vai perder. Então a gente tá aqui. Eu tô praticamente em vez, né? Já tem tanto tempo, gente. Eu fiz, operei o silicone, ainda não estreei o silicone ainda. O peito. Fazer aquela espanhola gostosa. Eu quero fazer, tô doida pra fazer. Mas eu tenho medo, né? De romper os pontos. Porque agora já tá, já tem três meses quase. Então já posso barbarizar, né? Já pode barbarizar. Já posso barbarizar, já tem vários aí querendo que eu faça. Mas eu tive seroma e tudo, daí... Sério? É. Mas tá belíssimo, né? Tem dúvida, é assim. Ah, tem dúvida ainda. Perfeito. Eu quero ver quando eu emagrecer, se vai cair daquela carida. Acho que ele fica um pouquinho, né? Mas normal. Porque eu vou emagrecer, eu quero emagrecer uns 15 quilos, né? Mas eu vou emagrecer mais. Você quer emagrecer mais? Não, eu vou emagrecer mais, fica bem... Gente... Deixa eu até pegar aqui um pouco de sucesso. Um pouco de sucesso, cheiro. E a Pocah chegou, aí a Nicole foi levá-la em um outro bangalô, né? Então tá aqui sendo produzida pelo... Breno. Breno, Red Stiles e Murilo. Isso, Murilo. Olha aí, gente. Tudo fortinho, né? Como é que vai ser seu cabelo mesmo, querida? Vai ser um trinhão da sereia, uma coisa sereiona. Ixi! Chique, uma coisa verão, né? Praiana. Estou aqui só de Havaianas. Saiu das águas, veio fazer uma coisa. É. Estou aqui de São Paulo, da Selva de Pedra, e agora eu tô aqui. E eu já tô com o meu olho natural, né? Olhão. Fiz inveja até na Nicole, esse olho, né? Pois é, a Nicole pode chocar pra lá e seus olhos são belíssimos. Aí eu falei, é lente, mulher. Ela não acreditou que é lente, porque é bem natural. Eu sou de assim. Você sabe o que eu vi no Insta? Você tava vendo? Eu vi o seu terceiro. Você não me segue. É, gente, fazendo uma denúncia aqui agora. Eu disse que eu ia ser. Eu tenho doido, eu tenho doido. Eu tenho doido. Eu quero doido. Eu quero doido. Eu quero doido. Eu vou postar as fotos lá em pé. Vai estar. Tem cabelinho. Ah, a gente tem cabelinho. Olha. Obrigado. Já tá no drinkinho? Pode. Gostaram? Fazendo buraco na camada de ozônio. Eba, come on! É best. A gente tava varizando, né, nos shows dela. Ela tá luxo, pô. Eu ia até pedir pra fazer igual, uma coisa… Pelo Swift, hoje em homenagem. As cachos, né? Então hoje é uma coisa… Fearless. Speak now. Sabia que antes da Beyoncé a gente achava capó nas gays do leque? Por que tinha as gays do leque? As instituições gays do leque? Tinha na boate, tinha as bichas do leque, pau. Falou da Kakura. Olha, eu sou 30 a mais. Eu sou 30 a mais. Eu também sou 30 a mais, imagina. Mas eu não me acho, Kakura. Eu, mas eu acho você, Kakura. Mas pela língua dos gays, você é. Você é. Agora eu sou travesti, então tô fora da língua dos gays. Eu quero a língua dos travestis. Ai, gente. Mas não, Kakura não, né? Ó, pegou? Peguei, querida. É, Kakura não, né? E pior que eu poderia pegar aqui. Quebraças com furadinha, vagada de 180 mil reais. Isso. Da Nicole. Olha só, que eu poderia quebrar isso aqui. Mas ainda bem que ia ter que vender. Meu papo também fica acabei de comprar. Mais um processo, Vanessa. Meu papo é muito rápido. Não, mas agora já. Vão fazer a Música Ei gente, eu tava falando aqui e não tava gravando Puta que pariu Mas aí agora tá gravando O babado é o seguinte Já acabamos as gravações Eu coloquei essa roupa de volta Porque eu não vou usar Isso aqui não Porque Vai que no Buzeteja o ar Barbarizando Eu vou usar isso aqui é pra me cobrir E também o O cara, o carro do cara O ar dele fica barbado Eu vou falar pra ele já Não ligar O ar Porque eu sou friorenta Olha aí, a bilhete sempre no Cara, me diz Sempre no refrigerante Mulher, você não tem vergonha não Sim, é zero Eu e ela não tem vergonha mesmo E olha aqui, a gente não comeu as frutas Nenhuma frutinha Pra dizer que Nenhum ovo E eu falando com o bofe no Tinder Dei um match, né Simples Um match bem humilde Aí ele falou assim Aceita uma mamada Gordinha gata Eu nem falei com ele Nem falei Oi, eu posso mamar Nem falei nada Ele Ô gordinha gata Aceita uma mamada Eu acho que ela achava que o Tinder Era uma coisa mais romance, né Uma mamada gostosa É porque eu coloco que eu sou trans Na descrição Aí quando você coloca que é trans É assim que funciona As trans gordas querem mamar É isso que eles acham Mas a rola dele é bem até, viu Acho que eu vou aceitar Mas vai vir aí coisa melhor 2024 tá... Eu tô sentindo Que vai coisa melhor aí Tem que ter positividade, né Gente, senão Não tem graça Não adianta continuar, né Então vamos lá É isso, tchau